Questão 39, essa questão é a continuação da questão 37 e 38, que utilizou esse texto como base. Em uma aula de biologia, o seguinte texto é apresentado. Lagoa Azul está doente. Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde no município. A situação era mais grave com relação a três doenças. Doença de Chagas, esquistossomose e ascaridíase, que é a lombriga. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. Então temos aqui sete propostas. Você sabe que a doença de Chagas. Então essa questão vai trabalhar especificamente com doença de Chagas. O que nos leva à pergunta. O que é doença de Chagas? Para poder entender, vamos na fonte. Então esse é Carlos Chagas. Ele foi um médico, cientista, pesquisador e sanitarista brasileiro. Ele se dedicou ao estudo das doenças tlopicais. E descobriu dois importantes protozoários, que seriam o do gênero plasmódio, causador da malária e o tripanossoma cruzi, que é o transmissor da doença de Chagas. Assim, vamos nos imaginar vivendo na pele de Carlos Chagas. Eu sou o Carlos Chagas. Naquela época, não tinha internet, não tinha laboratório, não tinha um aparato científico, tudo organizado como nós temos hoje. Não tinha o SUS, o SUS não existia. Era um Brasil bem rural, bem arcaico. Vamos pensar assim. Em termos de pesquisa, tudo era feito, vamos imaginar, meio que na unha, na raça mesmo. E em 1902, Carlos Chagas teve a tese de que o ciclo evolutivo da malária ocorria na corrente sanguínea. Teve esse trabalho dele. E, alguns anos depois, em 1905, ele foi contratado por Oswaldo Cruz, gravei esse nome, chefe, vamos dizer assim, mestre de Carlos Chagas, por assim dizer. Para poder controlar a epidemia de malária que tinha em Tatinga, São Paulo, e depois com trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil. E, enquanto Carlos Chagas trabalhava no controle dessa epidemia de febre amarela, Carlos Chagas se depara com pessoas, pacientes, vamos dizer assim, tendo os seguintes sintomas, mais ou menos isso. Pessoas dizem que estão com a febre, estão com mal-estar, falta de apetite, inchaços localizados na pálpebra ou em algumas partes do corpo, aumento de baço e do fígado, alterações cardíacas. Então, ele tem esses sintomas e o médico vai avaliar. Imagina um médico vendo naquela época, ou até mesmo hoje, vamos dizer assim, o que esse médico, nesse contexto, o que ele vai pensar? O que está acontecendo? Nada. É muito em específico. Está muito solto. E, o que acontece? Carlos Chagas, por meio de estudo, observação, pesquisa, ciência séria, vamos dizer assim, ele entendeu o ciclo evolutivo de uma doença que até o momento não era conhecida. Começa assim. Esse é o bichinho, o letinho, né, que é o barbeiro, ele é um vetor. Agora, vamos observar como é o ciclo de vida dessa doença que tem o barbeiro como vetor. Então, temos o barbeiro, um adulto, aqui no caso, fêmea, né, vai botar um ovo. Desse ovo vai ser formado ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, até ser formado um adulto, que é o adulto barbeiro. As ninfas não possuem asas, não possuem dimorfismo sexual, essa diferenciação entre macho e fêmea do adulto barbeiro só ocorre na fase adulta. E para ser transformado em ninfa 1, ninfa 2, esses estágios, é necessário que esse inseto tenha um repasto sanguíneo. É um inseto hematófago, hemato de sangue. Necessita de sangue para poder se transformar, até formar um adulto. Saindo de ovo 1, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, até chegar um adulto. Precisa desse repasto sanguíneo. Precisa de encontrar um mamífero que tenha sangue, irá obter o sangue para poder se transformar. Quando adulto, vai ter uma diferenciação sexual entre macho e fêmeas, alteração na forma de asas. Então, guarde na memória essa questão. É um inseto hematófago, precisa de sangue. Ok? E como que esse inseto vai conseguir sangue? No ambiente silvestre, tem vários animais, como é mostrado aqui no esquema, em que esse inseto, o barbeiro, ou a ninfa, podem obter de animais silvestres esse sangue, para poder se alimentar e ter essa transformação da qual falei. O problema é que eles também podem utilizar, homem e mulher, para poder ter esse aporte de sangue, que é chamado de repasto. O problema é que alguns animais silvestres, eles podem estar contaminados com um protozoário chamado tripano soma. Já vamos falar sobre ele, sendo que esses animais, no ciclo silvestre, eles são reservatórios naturais desse protozoário. E quando esse ciclo mais silvestre se aproxima desse ciclo mais doméstico, o homem pode vir a se contaminar por causa desse protozoário. Tendo esse inseto hematófago como um vetor, o que vai transmitir esse protozoário. Ambiente, como essas casas antigas, chamadas de pau, pique, taipa, eles favorecem e muito a implada desse inseto. Paredes, no caso, sem reboco, com muitas frestas, um chão de terra batida, com o pé direito mais baixo. São fatores que podem favorecer a implada do barbeiro na casa dessa família ou de um indivíduo. E o que acontece? Vamos observar. Temos aqui esse inseto, que é o barbeiro. Ele entra à casa dessa pessoa, esse indivíduo. Geralmente, esse inseto vai picar a região do rosto das pessoas. Vai sugar o sangue da pessoa. Após sugar o sangue da pessoa, o inseto, o barbeiro, elimina fezes. A pessoa, ao coçar no local, ele espalha essas fezes do barbeiro e facilita a entrada desse protozoário. Ok? Vamos observar. Então, temos aqui em esquema um barbeiro. Esse aqui é o ciclo do invertebrado do barbeiro. Esse barbeiro, ele irá sugar o sangue de um mamífero, ok? Que está contaminado com o tripanossoma cruzi. Dentro do inseto, o protozoário se diferencia em uma forma epimachigota, epimachigota, que vai se dividir repetidamente, vai se multiplicar dentro do inseto. Lá no intestino posterior, ele vai se diferenciar em uma forma tripomachigota e vai ser eliminado com as fezes do animal. Então, o que acontece? Quando o inseto enche o estômago de sangue, ele meio que empurra as fezes, o inseto defeca. O indivíduo, ele percebe aqui e lá, ele vai coçar o local e essas fezes, com essa forma tripomachigota, vai ser facilitado a entrada dele na pele, onde estava sendo sugado o sangue. Então, temos aqui um desenho, uma refeição do inseto vetor, ok? Que é o barbeiro. Quando ele suga o sangue, libera nas fezes, o indivíduo coça, as fezes estão contaminadas com a forma tripomachigota nas suas fezes no local de ferida. No local de ferida, essas formas tripomachigotas invadem células que estão próximas do local de picado. E nesse local, ao entrar nessas células, eles vão se diferenciar em forma amachigotas intracelulares e vão se multiplicar. Em medicina, tem esses dois sinais clínicos que mostram essa inoculação inicial quando o barbeiro, ele pica o indivíduo. Nessa área do rosto, fica esse inchaço, esse... O edema, no caso, o rosto é chamado de sinal de romana. Ou, se ficar na área de braço ou outro local, é chamado de chagoma. Geralmente, a pessoa tem essa alteração, não procura auxílio médico e o protozoário se dissemina no corpo do indivíduo, ok? Então, esses são os sinais iniciais da infecção que ocorre quando o inseto pica o indivíduo, passa o lugar ao sangue, defeca, mistura e entra na célula do indivíduo e começa a se multiplicar nesse local, ok? Então, o que acontece? Nesse local que ocorre a picada, vai ser formado várias formas amachigotas até que elas rompem o local e vão adentrar a circulação sanguínea, eclodem para fora da célula, entrando na circulação sanguínea. No caso, essa forma amachigota vai se transformar na forma flipomachigota. E, ao adentrar na corrente sanguínea, pode invadir várias células, tecidos do corpo, como coração, esôfago, intestino, ou pode infectar um outro inseto vetor que venha a picar esse mamífero ou pessoa ou indivíduo para obter sangue. Então, quando o inseto fizer isso, irá ser contaminado por esse inseto, por esse protozoário que o indivíduo estava infectado. Sendo que os flipomachigotas sanguíneos absorvidos por outros insetos transformam-se em epimachigotas, agora lá no intestino do inseto. Essas formas epimachigotas vão se multiplicar da forma que é mostrada no desenho. E, por fim, voltar para a sua forma flipomachigota, novamente, que vai ser liberada no intestino do inseto, pronto para poder infectar outros mamíferos. Então, vários mamíferos podem servir como hospedeiros, como marsupiais, roedores, coelhos, guaxinins, tatu, gambá, tamanduá, macaco, gatos, morcegos e também o homem. Agora, sabendo desse complexo ciclo de vida do triponossoma cru, triponossoma, sabendo que tem animais envolvidos, tem um inseto que vai carregar esse protozoário, que pode vir a também contaminar uma pessoa, um ser humano, como que nosso amigo Carlos Chagas conseguiu fazer um estudo tão complexo do ciclo de vida desse inseto, que é o vetor ligando o homem a esse protozoário. Imagine o contexto em que ele estava, 1905, mais ou menos. É um feito, que eu diria, esplêndido, munido de, tendo consigo um microscópio, uma avaliação clínica acurada, avaliação do território, da fauna, flora, comportamento populacional, o local em que as pessoas estavam inseridas, condições de vida, de moradia, e ligar tudo isso a esse complexo ciclo de vida do protozoário, é um raciocínio incrível, uma façanha, descobrir sozinho como tudo isso funciona. Inclusive, é importante mencionar, triponossoma cruzi, cruzi foi dado em homenagem ao Oswaldo Cruz. Sabendo disso, vamos voltar à questão. Então temos aqui, você sabe que a doença de Chagas é causada por um protozoário, triponossoma cruzi, transmitido por meio da picada de insetos hematófagos, que é os barbeiros, como já falamos. Das medidas propostas no texto A Lagoa Azul está doente, as manifestações efetivas na prevenção dessa doença são. Então, proposta 1, promover uma campanha de vacinação. Até o momento, não temos uma vacina contra a doença de Chagas, é uma doença incurável. Dá para fazer um manejo clínico posterior do paciente que já foi exposto à doença, tem aquelas complicações cardíacas na parte do isofo, intestino, mas uma cura efetiva não tem, nem vacina. Então, a proposta 1 não seria correta. Proposta 2, promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, incluindo fervura de água. Fervura de água não teria uma ação efetiva para a doença de Chagas. Então, a 2 não seria. A proposta 3, construir uma rede de saneamento básico. Assim, saneamento básico, pensando em acesso à água tratada, encanada, escoamento de esgoto, não teria uma ação contra o tripanossoma cruzi. Ele é um inseto. Teria ação contra outras doenças, outras situações, mas não com a doença de Chagas. 4, melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. Condições de moradia, uso de tela, para o inseto não passar, não entrar na casa da pessoa, do indivíduo, teria um impacto importante, sim. Então, vamos interrogar aqui a 4. Proposta 5. Realizar campanhas de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. Banhos nas lagoas não teriam uma ação contra o tripanossoma cruzi, talvez contra outras doenças, como as que são somose. Então, não seria correto. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. Inseticidas, no caso, contra o inseto, de maneira controlada e viável, poderia sim. Agora, 7. Drenar e aterrar as lagoas do município. Não seria eficaz como para a doença de chagas. Sendo assim, interrogamos como corretas a 4 e a 6. Temos como resposta a letra C. ok? Então, essa foi a questão de hoje. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.